Tudo o que aconteceu Tudo o que a gente viveu Ainda está escrito em nossos lençóis Tudo o que a gente falou Não foi palavras perdidas que o vento levou O nosso amor não morreu Quando dissemos adeus Ele se fez surdemude e não acreditou Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando no peito a chama está acesa E bate um coração Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Pra pedir perdão Tudo o que a gente falou Não foi palavras perdidas que o vento levou O nosso amor não morreu Quando dissemos adeus Ele se fez surdemude e não acreditou Um grande amor não morreu Um grande amor não morre assim Uma paixão não chega ao fim Quando se ama sempre há um motivo Pra pedir perdão Um grande amor não morreu Um grande amor não morreu Um grande amor não morreu Um grande amor e não morreu Um grande amor não morreu